Música Eu gostei muito da palestra, o professor tem uma didática muito boa, ele conversa mesmo com a gente como se fosse contando uma história mesmo, dá pra perceber que ele tem muito conhecimento, ele é muito foda. Eu não sei, contribui muito pra gente, muita coisa. A gente faz biologia na PUC, a gente faz uma disciplina de geologia e a gente aprendeu um pouquinho disso, mas assim, é uma disciplina, né? E aqui ele praticamente, ele resumiu de uma outra forma, histórica mesmo, parece que encaixa tudo agora no cérebro, né? Toda a lógica da geologia, é muito legal. E a gente, dentro da geologia, lá na PUC, a gente muitas vezes abre o enfoque de bioespeleologia, então é bom, assim, a gente conhecer o outro enfoque, por meio de outros profissionais, né? Não é falar de geologia, é biólogo falando de geologia, é um geólogo falando de geologia. Então foi muito bom, muito legal. Música Música Música